Música Os tiros de fuzil acordaram a pequena Santa Branca, município de 14 mil habitantes, a 80 quilômetros da capital paulista, no interior do estado. Na sequência, as explosões abriram buracos nas paredes de dois bancos. As agências ficam no centro do município e a uma distância de 300 metros. O primeiro banco atacado fica em frente à delegacia da cidade, que fecha às seis da tarde. Marcas de um cenário de guerra jamais vistas por aqui. Foi feio o negócio aí. Explosão, explosão, tiro. A gente fica assustado, né? Nossa, foi muito apavorante. Muito tiro de metralhadora, bomba. E a gente não podia nem olhar, né? A equipe da PM até chegou rápido ao local, mas ao verem o poder de fogo dos bandidos, os dois policiais militares não tiveram outra alternativa, a não ser fugir e procurar abrigo num lugar mais seguro e à espera de reforço de cidades vizinhas, como Jacareí e Taubaté. A ação foi simultânea e coordenada por uma quadrilha formada por pelo menos dez criminosos. Atrás das aberturas nas paredes dos bancos, os bandidos tiveram acesso ao setor onde estão os cofres. Um sinal de que o bando tinha informações sobre o exato local onde era guardado o dinheiro das agências. Da Atena, estamos no centro de Santa Branca, aqui no Vale do Paraíba, cidade de 14 mil habitantes. O primeiro alvo da quadrilha, esta madrugada, foi aquela agência ali, que fica na Praça Central, bem próximo do Coreto, aqui de Santa Branca. E a 300 metros, o segundo alvo, aquele outro banco ali, em uma das ruas principais da cidade, que até pouco tempo não ouvia falar de violência, ataques a bancos, as pessoas podiam dormir com as portas e janelas abertas. Mas, nos últimos nove anos, foram três ataques. Os dois primeiros, em anos de Copa do Mundo. As pessoas até chegavam a confundir o barulho de bombas, fogos de artifício, com o ataque dessas quadrilhas. O ataque do novo cangaço em Santa Branca durou cerca de meia hora. Antes de deixar a cidade, os criminosos trocaram tiros com equipes da polícia militar. Alguns carros da PM foram atingidos pelos disparos. Por sorte, nenhum morador ou policial ficou ferido. Um milagre, diante da quantidade de tiros e bombas. Para chegar até aqui, a quadrilha usou carros, motos e até uma van. Os bandidos deixaram a cidade em direção às rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Os bancos não informaram se o bando teve acesso aos cofres e ao dinheiro dos caixas eletrônicos, nem o valor do prejuízo.